Carlão, mestre, setor bancário, está bem amassado na cotação. Na sua visão, é justificado esse preço, essa precificação para o nosso cenário econômico atual? Depende das operações. Se você olhar, a gente tem um cenário bem heterogêneo no que tem de banco. Alguns sofrendo mais com inadimplência. Se não me engano, Santander foi um que teve no primeiro trimestre um delta afetado ali por inadimplência. Então, aquilo ali acaba, de fato, não sendo o mesmo tipo de trajetória que você tem, por exemplo, no Banco do Brasil, onde a inadimplência está super controlada, a taxa de cobertura muito boa e um resultado bem robusto. E você tem situações ainda piores, que é o caso do Banrisul. Então, eu acho que é complicado julgar esse setor bancário como um todo, especialmente levando em consideração que a precificação está diferente. A gente vê, por exemplo, o Nubank evoluindo na operação, mas a precificação foi jogada lá em cima da abertura de capital nos Estados Unidos, de modo que, quando você olha a trajetória do preço, vem uma derretida considerável. Então, acho que o custo-benefício para alguns ativos vai soltar o sentido, caso, por exemplo, do Banco do Brasil. Para outros, eu já vejo um cálculo um pouco mais complexo de fazer. São operações que eu não acompanho, dado o fato de eu ter a opção do Banco do Brasil com a operação muito alinhada, o ativo extremamente descontado. Não vejo por que expandir. O setor bancário não é propriamente um setor que me chame a atenção, tirando o Banco do Brasil extremamente descontado e a modal mais que tem ali. Não sei se você está para chamar de setor bancário, acho que é muito mais fintech, mas não deixa de ter vínculo. Não acho que compara-se com instituição financeira, mas não deixa de ter vínculo. Para mim, essas duas me chamam a atenção. O restante ali não tem propriamente interesse. Não é um setor que eu tenho interesse em grande alocação ou diversificação no portfólio. Acho que eu vejo outros setores da economia como muito mais relevantes, positivos, interessantes nesse momento, de modo que não me chama a atenção para a alocação de portfólio àquele setor. Tirando o caso de Banco do Brasil extremamente descontado nos 28, 29, para grandes volumes monetários. E o caso é modal mais especialmente se ela continuar separada da XP, mesmo tendo controle da XP. Tirando isso, zero de interesse, não acho que dá para tratar como algo homogêneo o setor bancário amassado. Acho que algumas operações estão amassadas, outras estão precificadas negativamente, porque as operações estão indo naquela direção.